Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar do nosso robô do mini índice, o TakeM1. Ele é um robô que já vem rodando em conta real. Algumas pessoas já estão utilizando ele, já está com conta real. Inclusive tem até depoimento aí que eu vou estar postando futuramente aqui no canal de pessoas que já estão obtendo lucro, enfim. Uns lucros bem interessantes em cima do robô, tá legal? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu sempre gosto de mostrar, que é o que? A curva de capital, os resultados que foi gerado com a estratégia. E detalhe, pessoal, tudo isso que eu estou mostrando é tudo dentro do que eu estudei, entendeu? É tudo dentro da maneira mais correta possível, entendeu? E mais limpa, vamos dizer, idônea. O que seria? Eu procuro mostrar a realidade mesmo, porque é bom até para mim isso, entendeu? Eu sei que muita gente não entende de robô, está vindo para essa... Para essa... Não é moda, né? Porque esse negócio ele existe há anos e vai continuar existindo por muito tempo ainda. Mas assim, você que está iniciando, você tem que tomar bastante cuidado, porque tem muito robô overfit. O que é um robô overfit? É um robô com resultado mentiroso. Ele é produzido com rede neural, ele é produzido com... Com a rede neural, ela pegou só os trades que deu dinheiro. Meu, é muito complexo, é muito complexo isso. Porém, pessoal, realmente de coração, o que eu estou mostrando é o que eu tento pegar o pior cenário, do pior cenário, para poder mostrar aqui para vocês. Tanto é que eu peguei um relatório aqui de 2018, que é o que a corretora me fornece. Mês 6 de 2018 até hoje. E eu vou mostrar para vocês como que está o resultado dele. Olha, como que tal? Ele chegou a faturar R$ 55 mil até hoje, com um pior cenário de R$ 3.460, entendeu? Dentro do nosso operacional. Perdão. A qualidade do histórico é de 95%, então não é a pior, né? Está dentro. E eu digo sempre isso para todo mundo. A pessoa que quer o meu robô, ou quer testar alguma coisa do tipo, eu falo o seguinte, eu falo, meu, isso aqui, ó, vou pegar aqui. Essa ferramenta aqui chama ZoomIt. Quem precisar, tá? A ferramenta é muito boa. Ó, está vendo? Isso daqui, por exemplo, vezes 2, daria em torno de 7 mil. E isso daqui dividido por 2, daria 25 mil. E eu sou um tão pessimista para fazer um backtest que eu olho assim. Eu tento olhar o dobro daqui e divido por 2 aqui. O que eu aprendi quando eu estudei e fiz contabilidade? A gente sempre aprendeu assim, despesa para mais, receita para menos. E isso me ajuda muito hoje, sabe? Porque eu olho assim, dessa maneira. Então, quer dizer, isso aqui eu caracterizo como uma despesa, né? Que é o prejuízo que eu tive, né? E isso aqui como a receita. Então, a receita eu vou dividir por 2. Nem seria necessário, tá? Receita aqui, você poderia jogar, sei lá, 10%, 20%. E aqui também. Aqui não, aqui você pode até dobrar, né? Dobrar. Então, quer dizer, 7 mil de prejuízo e 25 mil de lucro, ainda ganhamos dinheiro nesses últimos 8 anos, né? 8 não, 2018, 19, 20, 22, 23, 5 anos. Você entendeu? Então, detalhe, pegando absolutamente todos os cenários. O que seria todos os cenários? Desde payroll, notícia, pandemia, guerra da Ucrânia. É tudo que teve desde 2018. Eu não isolei nada. É claro que a gente, operando manual, igual hoje mesmo, teve um momento do dia que eu falei, poxa, já está bom para mim. E eu desliguei. E para mim, né? É meu robô, uai. Igual você, se você tem ele, você pode fazer o mesmo. É teu robô. Você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Na modalidade aqui que a gente tem de robôs, tipo, você pode fazer o que você quiser, não tem problema. Tá bom? Então, assim, o que eu quero te dizer é o seguinte. É que se isso aqui te agrada, ó, né? Num robô, não é o meu não, qualquer um. Isso, ó, isso vezes dois te agrada e isso dividido por dois te agrada. Poxa, vale a pena você arriscar. Vai te fazer falta? Outra coisa, vai te fazer falta, né? Se acaso chegar nos últimos cenários, no pior cenário, ultrapassar o pior cenário, vai te fazer falta? Ah, vai. Então, não entra. Ah, não, não vai. Eu vou arriscar mesmo assim. Entendeu? Porque eu tenho clientes que eu deixei ciente, né? E o que eles fizeram? Eles colocaram R$1.500 na corretora. Estão operando. Essa semana a gente fez R$400, entendeu? R$400 e pouquinho. Teve cliente aí que começou com R$1.000, já está quase com R$2.000 e não tem um mês que está rodando. Detalhe. Tudo, todo momento, sem parar nenhum minuto. Ele falou, meu, deixei na VPS e estou rodando. Entendeu? Estou fazendo isso para mostrar o meu robô? Sim, mas também estou te alertando de coisas que você... Eu estou querendo isenar. Tipo assim, evitar que você corra riscos desnecessários, tá bom? Outra coisa, uma validação do meu robô, olha aqui. Cada tique. Cada tique significa que ele pegou cada momento do mercado desde 2018, está vendo? 2018 e pegou tique a tique, né? Então, esse robô, ele precisa ser validado em cada tique. Eu tenho outros robôs, que é no caso, esses que eu estou fazendo relatório aqui, está vendo? Que é o Forex Win. Esses aqui rodam em OHLC, porque é uma outra programação, é a mesma linguagem, porém, ele é desenvolvido de maneira diferente. Ele é validado em OHLC. Esse aqui não, esse aqui tem uns detalhezinhos que a gente precisa pegar tique a tique. Aí, eu deixei um depósito de 3 mil, né? Esse foi o depósito que eu deixei, um para um, tá ok? Deixei uma latência. O que é latência? É o spreadzinho, né? Que a gente entra em operação com delay, alguma coisa do tipo, deixei uma latência de 100. E esse foi o resultado. A gente vê que 2018 não foi um ano bom, não foi. Porém, aqui, eu tenho uma outra ferramenta que me mostra. Mês a mês, olha. Mesmo sendo ruim em 2018, ainda ganhamos dinheiro. Aí, 2019, ganhamos 6.100, né? 2020, 15.000. 2021, 14.000. 2022, 11.000. E esse ano, a gente já está com 7.996. Tá bom? A gente vê que a gente finaliza. Geralmente, vou ter a apresentação disso agora. Geralmente, janeiro aqui, tá vendo? Fechou negativo. O nosso pior mês foi dezembro de 2022, onde a gente finalizou negativo, 1.247. E eu digo para você, pegando absolutamente todos os cenários, inclusive payroll, tudo. Tá bom? Aqui não ignora nada. Eu não quis ignorar porque realmente... A gente tem que ser pessimista nesse caso. A gente está trabalhando com dados. Então, a gente pega todos os dados e fala, poxa, nossa, nos piores cenários, pegando tudo. Ele ainda deu esse resultado. Se te agradar, né? Aí você arrisca. Eu faço isso comigo, para mim. Entendeu? Eu dei uma média aí, 3 mil em janeiro, fevereiro foi 286. Aqui a gente vai entrar em um outro assunto. Lembra quando você chega em uma pessoa e ela te dá uma resposta exata disso? Você já pode perceber que tem alguma coisa aí. Fala, ah, quanto que o teu robô rende por mês? Todo mundo me pergunta isso. Eu falo, meu, é renda variável. Como que eu vou ter uma métrica? Se em janeiro ganhou 3,500 e fevereiro ganhou 200, ou dezembro perdeu, o que a ferramenta faz? Ela soma tudo e divide por 12, né? Daí deu uma média de 368% ao ano. Isso está certo? Não, não está certo. É renda variável. A não ser que tuas métricas são anuais. Entendeu? Aí, sim, você pode gerar essa estatística. Mas, do contrário, não. Você não deve gerar essas estatísticas. Legal? Renda variável é um dia após o outro. De repente, o meu robô vai perder e o teu vai ganhar. Por quê? Questão de spread e latência. O que é isso? É a mesma coisa que, por exemplo, você está... Resumindo aqui. Vamos falar aqui. A corretora está aqui, né? Vamos lá. Aqui está a corretora. Tem que prestar atenção nisso, porque isso tudo é relevante para robô. Aqui está a corretora. E a corretora no Brasil fica onde? São Paulo. Beleza? Eu estou numa cidade aqui em São José do Rio Preto, São Paulo. Imagina que você está em Campinas. Então, o que acontece? É a mesma coisa. A distância minha, quando eu mando uma ordem de compra para B3, é uma. São de 450 quilômetros. A tua é de 100. Então, muda. Isso muda, entendeu? Ah, não muda. Muda sim. Eu sei porque quem me explicou isso são pessoas que desenvolvem VPS. Aí, o que acontece? A gente tem, igual eu, o meu servidor da minha VPS, ela fica abaixo do servidor da B3. Aí, eu tenho uma informação mais rápida. As minhas informações são mais rápidas, mesmo eu estando em Rio Preto. Estou aqui em São José do Rio Preto. Aí, o que acontece? Eu estou aqui. Estou colado na B3. Agora, se você está aqui rodando na tua casa, uma VPS, você está longe. Mas aí, eu estou mais perto que você. Então, pode dar uma diferença nos resultados. A não ser que você faça parte igual do copy trade. Aí, não tem latência nenhuma até os segundos. Tá bom? Funciona igual. Beleza? Então, isso aqui também é relevante. Isso aqui pode influenciar nos resultados. Tá ok? E bastante. Bom, de um mês para o outro, a gente pode ver grande diferença. Beleza? Outra coisa. O que eu gosto de olhar bastante? Isso daqui. Vou colocar o maior lucro na negociação. E a maior perda numa negociação. Está vendo? A diferença é grande. Porém, a média é igual. Ó. A média de ganhos de 30 e perdas de 29. Então, é muito válido isso. Por quê? Porque, poxa, a gente tem a mesma média de operações ganhas e operações... A média... A gente sempre olha isso aqui, a média. Então, a gente tem a mesma média de ganhos e perdas. Isso é bom. Se fosse maior ainda, é melhor. Mas como a gente está com dados de 2018, ainda assim se torna muito bom. Porque é difícil você achar um operacional de day trade que funcione cinco anos consecutivos. Eu sei porque eu opero manual. O mercado muda. Eu já ganhei dinheiro, pessoal. Assim, ó. Meu, eu olhava para frente do gráfico e perguntava para o amigo meu. Você quer que eu compre ou quer que eu vendo? Porque eu travava o preço. O mercado, eu sabia a volatilidade, o quanto que ele andava. Hoje, se eu fazer isso, eu falo, entendeu? Eu perco. Eu perco o dinheiro. Antes, o dólar andava 30 pontos. Hoje, ele andava 100, 150. Mini índice, 1.500, 1.000. Hoje, tem dia que ele andava 3.000 pontos. Entendeu? Então, mudou a volatilidade. Então, para isso aqui estar funcionando durante todos esses anos, é porque tem uma consistência muito grande. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Só mostrei realmente alguns dados aí do nosso robô, como funciona a parte da nossa programação. Mas, ainda tem muita coisa que eu vou mostrar para vocês. Bastante mesmo. Tem robôs aí que tem uma inteligência anormal. Calcula a margem. Enfim, não deixa você operar. Mesmo que você queira, ele não deixa você aumentar lote. Eu tenho robôs, assim, exatamente, realmente muito bem desenvolvidos. Então, graças a Deus, a TQM7 tem uma equipe muito inteligente. São pessoas realmente que amam o que faz, né? Então, é por isso que a gente vem obtendo bastante lucro para nós e para os nossos clientes também. Beleza? Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Se contribuiu para você em alguma coisa, deixa o seu like aí. Tem alguma dúvida, deixa o comentário, tá bom? Aqui na descrição do vídeo você acha os nossos contatos, né? Desde os nossos serviços e os nossos contatos pessoais aqui também da TQM7, beleza? É isso aí, sucesso e sorte e bons trades para você. Tchau, tchau.